E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 5 a fangame E galera, tamo quase vencendo, se você quer ver como que faz, vê aí o vídeo, tá? Porque a gente tá perto, eu tô sentindo, ó, vamos pegar aqui a chave Vamos abrir aqui, galera, deixa eu olhar se aqui não tem nada, ó Aqui às vezes tem alguma coisa, não, não temos nada aqui Como eu ia dizendo, nós estamos perto de vencer o jogo, galera, muito perto, ó Temos aqui um cabinho, né? Beleza, então pelo menos eu sei que tem um cabo aqui, né gente? Agora eu vou me esconder aqui, como eu sempre faço, né? E eu consegui fazer uma coisa, né gente, no vídeo passado que eu não postei Porque ficou muito grande o vídeo, né galera, pra vocês assistirem Ficou, nossa, uns 50 minutos, eu não ia colocar um vídeo desse pra vocês assistirem, né gente? Muito grande Então, ai meu Deus, cadê gente? Cadê a Angelina? Como eu ia dizendo, né? O vídeo ficou muito grande Ó, passou, agora a gente vem pra cá A gente explorar aqui, né? Vamos ver gente Tá, aqui parece que não tem nada, ó Vamos pra cá, galera, ó Aqui, ó Aqui, ó Opa Chave da arma Maravilha Vamos vir aqui, galera, ó Vamos pegar essas coisas aqui Ó, alicate aqui perto, gente Vamos matar as véias E a gente vai, né, procurar as coisas, ó É muita coisa pra fazer hoje, tá? Hoje tem muita coisa, gente Então vamos tendo paciência É porque é um vídeo grande, né? Porque, galera, meu Deus Hoje, esse Gwen5, viu? É muita coisa, ó Galera Angelina, viu? O Angelina morra Pronto Vamos pegar aqui, ó Os milingues, não sei o que Vamos abrir aqui, gente Abre não, né? Vasculhar a véia Botar o cartão aqui Botei Vamos abrir ali a piscina E daí Eu acho que eu já vou explorar Né, galera Os andares de cima, né? Eu não sei bem Porque é muita coisa, gente Calma Vamos fazendo uma coisa por vez Pra gente não se perder, né? Abrimos lá Matamos véia A gente vai pegar esse cabo E vai colocar esse cabo aqui Beleza Primeiro cabo Conseguimos Agora, gente Eu vou procurar, né? Aqui, ó Isso aqui não tem nada pra mim Nessa portinha aqui, ó Às vezes tem uma coisa Quem sabe tem alguma coisa aqui, ó Tem nada Beleza A gente olha o relógio Tá? Uma engrenagem Ok Então a gente pega a engrenagem E joga a engrenagem aqui Maravilha Mais uma coisa Eu vou jogar tudo aqui Tudo que eu não souber Onde é que usa A gente joga ali Tá? Vai ser assim Agora a gente olha pra cá, né? Vê se aqui não tem nada Olha direitinho, né? Pra não deixar passar nada Aqui nesses armários Nunca tem nada, né? Então vamos pra cá agora, ó Aqui também parece que não temos nada, galera Aqui também parece que não Então agora o que é que eu vou fazer Galera Aqui Geralmente temos, né? Essa bagaça aqui Que a gente usa, né? Então vamos levar lá Vamos tentar sair correndo, gente Correndo, ó Pronto Isso aqui eu sei que usa lá, né? Então por isso que eu vou Eu vou diretão lá Colocar Que isso aqui eu sei onde é que usa Quando eu souber onde usa, né? Gente, eu não preciso botar ali, ó Vamos lá Agora a gente tem que ir tirando as pedras, né? Pra conseguir, né? Abrir a piscina Vamos fazendo uma coisa por vez, ó Beleza Vamos tirar isso aqui, gente Hoje tem coisa, viu? Ó Pronto O pano eu vou deixar por enquanto, né? Isso aqui eu vou jogar aqui Isso aqui também eu já vou jogando aqui perto, né? Temos já dois cabos, já, ó Joguei esse negócio aqui Faz mais um barulho aqui pra elas virem, ó Pronto É bom que elas vêm logo, gente E não atrasa, né? Tá Deixa elas virem Ó, tá vindo as véia Aí quando elas estiverem vindo A gente sobe, né? Porque a gente já olhou tudo aqui, galera A gente já olhou tudo, ó Tá indo lá Angelina Um pouco mais lenta, né? Mas beleza Vai, Angelina Agiliza aí, Angelina Por favor Ah, tá indo, galera Beleza Deixa ela aí, ó Passou Agora a gente vai lá, galera Tá, deixa eu pensar no que eu vou fazer agora Isso aqui é o que, gente? Tem um negócio aqui, hein? O que é isso aqui, ó? Ah, não Achei Olha, é um cabo Eu não entendi aquilo ali, mas beleza Tá, vamos subir aqui pra cima Eu não entendi, gente O que era aquilo ali Hum Tá, eu vou pegar agora a arma Né? Pegar aqui a arma E a gente matar o véio Ó O Lucas pega Peguei Pegar a pintura dele, ó Matou o véio Agora a gente vai pegar aqui, ó Uma muniçãozinha Vai matar as véias E vai procurar mais coisa por aí, né? Aqui eu acho que nunca Nunca tem nada nos armários, né, gente? Pelo menos eu nunca achei nada Dentro dos armários lá da Granny Agora a gente vai matar elas duas, ó Vem, Granilda Toma A Granny caiu longe, gente Isso é pra se aprender, Granny É pra se aprender Cadê a tua... A tua filha, Granny? Vem cá, Angeline Pronto Toma, Angelinita Ah, meu Deus O véu já sumiu, gente Mentira Que o véu já sumiu, galera Não Não era pro véu ter sumido, não, gente Show Ah, galera Sacanagem, né? Bora lá, ó A gente tem aqui o desentupidor Ok, né? Desentupidorzinho Aqui tem alguma coisa? Tá, aqui tem um número Ok, vamos ligar lá 971 855, tá? 971 855 Vamos ver aqui, ó 971 855 Bora, bora, bora 971 855 971 855 Vamos lá, galera, ó Vamos botar isso aqui, ó 971 971 855 A gente liga Beleza, galera Liguei Aí vai essa... Eu não sei se eu botei certo Tá, botei, ó Você ordenou Pixar White for Delivery, né? Que tá chegando Ó, vamos lá, galera Agora a gente vai ter que desentupir tudo, né? Vamos desentupiar aqui as coisas Eu consegui, né? Nessa Magnetic Kill No vídeo passado, galera Ó, abaixou um pouco Gente, eu encontrei, né? E eu consegui descobrir pra que serve, gente Eu usei naquela gaveta lá Eu encontrei o livro, né? E o livro eu usei no berço E eu consegui uma fita Mas eu não soube aonde usar a fita E esse foi o máximo que eu cheguei, gente Eu só consegui encontrar essa fita Tá? Pra quem tá na dúvida Foi o máximo que eu consegui, ó Vamos Ó Nossa, a Goiânia não me viu, gente Nossa, mas tá tão longe Como que ela me viu, galera? Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos trollar aqui Meu Deus do céu E agora, se a Angelina tiver Ó, tem uma coisa além O que é aquilo ali, galera? Eu não sei o que é aquilo ali É um cabo É um dos cabos, né? Tá, gente Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Ai, meu Deus Ela tá me vendo, não? Tá Aqui parece que não tem nada Vamos aproveitar pra gente Olhando aqui essas gavetas, né? Eu não sei se a Goiânia tá vindo aqui Então por isso que eu tô olhando, ó Olha, gente Um dos cabos Tá, então pelo menos Já temos três cabos, né? Falta só um E a gente tem também uma chave aqui Nossa, mas aqui tem muita coisa, gente Vamos olhar essas gavetas aqui, então, né? Vamos olhar essas gavetitas Quem sabe aqui tá o último cabo, né? Nossa, seria fácil demais Olha, gente O último cabo aqui Só eu brincando, né? Ah, o último cabo aqui Acho que não Mas o último cabo tá aqui Então beleza, né, gente? Tá, agora o que é que eu faço? Opa, meu Deus do céu Olha quem tá vendo, gente Tá, o que é que eu faço, gente? Eu precisava da arma, né? A arma eu deixei lá no véio, né? Eu não peguei nem a pintura dele Oh, minha nossa senhora Eu não peguei a pintura do véio, gente Tá, gente Vai ter que subir agora, galera Pra pegar aquela pintura dele Não é pintura não É a arma, né? Que eu vou ter que matar, né? Tá, deixa eu ver A barra tá limpa Vamos pegar aqui, ó Shotgun Peguei, gente Deixa eu só ver se a véio Não tá vindo aqui, galera Ó, ela tá vindo A véio tá vindo aqui Meu Deus do céu Tá, eu vou pegar a munição ali Ah, esse bem encaixa aqui Aqui embaixo não tem munição Ah, tem aqui, ó Aqui temos munição Então vamos pegar, né? Pegar aqui, ó Muniçãozita E eu vou ter que matar o véio de novo, né, gente? Infelizmente é isso, né? Se eu não matar o véio, né, galera? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir a pintura dele, né? Eu vou ter que gastar munição com esse véio Ó, gente, aí vamos lá Ai, meu Deus do céu A véio tá aqui Toma, meu Deus do céu Gente, que espertonas Elas quase que me pegam aqui, gente Ainda bem que eu fui mais rápido, né? Se não tava lascado Tá, pega aqui a munição E agora a gente mata o véio maldito Toma, o véio, gente Como ele morreu Tá, eu vou matar aqui, ó Matei já Ó, vamos pegar a pintura Vamos colocar a pintura aqui em cima, né? Eu já vou tacar a pintura pra cá, ó Beleza Agora eu vou pegar essa chave Ah, é A chave não dá pra usar ainda, não Vou botar aqui Eu preciso de qual chave? Green Beleza, chave green Deixa eu pensar agora No que é que eu vou fazer, gente Tem que pensar aqui O desentupidor já usei, né? Aqui nada Aqui a gente tem a chavota, né? Aqui não tem uma chave Eu tô ficando doida E não tem a chave nenhuma aqui Ué, galera Eu tô ficando doida então, né? Porque eu jurava que tem uma chave pra cá Mas não tem nada aqui, não Então vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui em cima Vamos abrir aqui, né? Abrir aqui, ó, galera Abrir, beleza Tá, aqui parece que não temos nada, né? Ah, temos sim, ó Red key Beleza, gente Red key Tá, a red key Não é aqui nessa porta, né? Quem sabe a red key É aqui embaixo, né? É porque tem muita porta A gente pra abrir agora, né? Vamos ver se não é aqui, ó A gente pode abrir aqui Não, não é, galera Não é Então, aonde que é essa red key? Alguém sabe? É aqui, galera Não é aqui E agora, meu Deus do céu Galera, vamos fazer assim Tá, temos cabos ali Olha, que tapa é esse aqui, gente? Ah, as milingues É aquela chavinha lá, né? Gente, agora o que é que eu vou fazer? Agora Eu vou fazer um barulho aqui, né? Eu vou buscar os cabos Só que tá faltando a chave de fenda, né? Que eu não sei onde é que tá A chave de fenda, gente Deixa eu pensar aqui Chave de fenda Hum... Aí eu tenho que encontrar A chave da lavanderia também Nossa, tem muita coisa pra achar E, gente, esses itens Eles vão mudando muito E é isso que dificulta, sabe? Porque eles mudam toda hora Ó, vamos lá, galera Vamos fazer um barulho aqui A chave da lavanderia Pode estar em qualquer lugar, gente Esse é o pior Eu vou ter... Eu acho que eu vou atirar ali Eu acho que eu vou atirar lá no... No vidro Porque lá deve ter alguma coisa, ó Tá vindo as véias Eu acho que sim, gente Acho que eu vou fazer isso, ó Deixa eu passar E passou Eu acho que eu vou atirar no vidro Né? Eu só tenho que tomar cuidado com o véio, né? Que ele... Ele pode aparecer aqui alguma hora Deixa eu ver, ó Não, o véio já tá... Já tá controlado o véio, gente O que é que eu vou fazer? Eu vou subir Nossa munição tá quase acabando, né? Gente, tô usando tudo aqui, ó Vamos lá, galera Vamos pegar aqui, ó Peguei Vamos fazer um barulho aqui Enquanto isso Eu já vou pegar essa pintura Já vou botar aqui, ó É bom que já fica aqui perto, né? Pronto, galera Beleza E a gente já pode ver Se aqui tem alguma coisa É, parece que aqui só tem um número, né? Eu já liguei pra mulher da Pixar, né? Eu já posso ir lá na mulher da Pixar Pegar um negócio Eu só não sei cadê essas véias, né? Tá, galera Vamos olhar aqui dos dois lados É... Eu não sei de qual lado elas podem vir, ó Estão vindo daqui de cima Beleza Que essas véias estão me trolando agora, né? Toma Beleza, gente O que é que eu vou fazer? Eu vou vir... Eu, Lucas Não seja trouxa, né? Eu vou pegar a munição Eu vou atirar aqui, galera Ó, vamos lá Vamos atirar aqui, gente No vidro, né? Precisamos atirar aqui Pra pegar a arma de fogo Ó, bora lá, galera Beleza Aqui temos uma muniçãozinha, né? Então eu vou jogar uma pra cá, ó Vamos ver se aqui tem alguma coisa Aí, galera Parece que aqui não tem nada Só temos a arma de fogo, né? Mas já tá bom demais Então a gente passa pra cá, então Deixa eu pensar no que é que eu vou fazer agora Joga a arma aqui Vamos pegar os cabos, né? E vamos começar a colocar ali embaixo A gente tá faltando a chave de fenda, né? Que eu já devia ter achado essa chave Muito estranho, né, gente? Muito estranho Chave de fenda sumiu E, galera, também eu tava jogando Na outra partida E eu percebi que tinha como você abrir uma máquina Sim, galera Eu consegui abrir uma máquina de lavar, né? Aí, vamos pegar aqui, ó Só que eu não sei o que é que precisa lá, né? Porque ele falou que precisa de uma tape Eu não sei bem o que é tape Mas disse que precisava de uma tal tape, galera Ó Vamos lá, gente Beleza Vamos pegar aqui, ó Com outro cabo Vamos colocar o cabo aqui, gente Eu vou pegar o outro Já temos todos os cabos, né? Uma vantagem, pelo menos, né, galera? Temos todos os cabos aqui pra mim Tá? Aqui é outro cabo É outro cabo Tá, galera Vamos colocar o cabo aqui Botei, gente Vamos pegar esse cabo aqui junto também, ó Próximo cabo Peguei Galera, temos todos os cabos Temos também essa ferramentinha E agora falta só a nossa chave de fenda Que eu pensei que ficava aqui Mas não tá aqui, não, gente Eu não sei onde é que pode estar Eu não sei se eu olhei na caixa, né? Vamos lá, galera Fazer um barulho aqui, ó Tá vindo as véia Eu vou tentar olhar na caixa ali Que eu acho que eu não olhei, né? Ó, deixa elas ir Galera, coloca aí se vocês já zeraram a nova atualização, né? Se não Bota aí Eu quero saber, gente, ó Tá passando A Angelina parece ser mais lenta, né? Eu acho Que a Angelina é mais lenta do que a Granny, ó Ó, galera Aqui, ó Parece que não tem nada aqui, gente Ah Aqui, galera, ó Eu pensei que não tinha como ficar aqui Ah, que bom, ó Vamos fazer um barulho aqui, então Eu já vou subir aqui, galera Já vou É... Pegar lá o... Os cabos, né? Pra gente colocar na máquina Ó, gente Eu não sabia que podia ficar ali, B Viram como é bom olhar tudo? Tá, agora a gente vai ter que tirar aqui, ó Tira tudo A gente tem que usar na piscina de novo, né? Beleza, gente Deixa eu ver aqui Ah, aqui não tá a chave verde, né? A chave verde uma vez ficava aqui Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, galera Vamos jogar esse negócio aqui, ó Beleza, joguei E vamos começar a colocar os cabitos, né, galera? Começar a botar os cabos aqui Botei um Então, agora a gente pega esse negócio aqui Bota esse negócio pra cá, ó Bota aqui Bota aqui, Lucas Botei Beleza A gente tirou, né, o negócio Acho que tirou, né? Acho que deu, né, galera? A gente agora vai ter que tirar o pano, né? Pra conseguir usar a chave de fenda É o jeito A gente tira o pano O pano é pra cair também, né, Lucas? Não cai também, não, ó Galera, beleza Agora a gente pega isso aqui, né? Espera a água sair toda A gente tem que esperar, ó Saiu toda a água Ai, meu Deus, não Deu ruim, gente O que aconteceu, meu Deus? Eu buguei aqui Tá, galera? Onde é que eu vim parar? Tá, a gente pula aqui E procura agora, né, galera O negócio que tá em algum lugar aqui, ó Não tá aqui, parece Vamos ver se tá aqui, ó Parece que tá aqui Não Não parece estar aqui, ó Tá aqui Beleza, então a gente vem aqui Aqui, ó Tira tudo Tá, vamos tirar tudo, ó Deixa eu ver se tá alguém vindo aqui Mano, a música tá muito alta Galera, deixa eu abaixar a música um pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito alto pra vocês E essa música desse jogo é muito maluca, gente É uma pessoa cantando É muito louco Tá, galera Vamos lá, então Temos aqui, ó A nossa pinturita O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um barulho aqui agora Né? Vamos lá, gente, ó Eu vou jogar isso aqui, ó Pronto Eu vou pegar a pintura, né? Porque eu não quero chamar a atenção de ninguém, né? Vamos lá, ó Próxima pintura Beleza Gente, tamo indo bem? Será? Agora, galera A gente sobe aqui Beleza Subi Faz um barulho aqui, né? Pra elas irem pra cá, ó Fiz o barulho A gente espera um pouco, né? Que elas vão demorar, eu acho, ó Pronto, gente Ó, elas tão vindo juntas Não, só tá vindo a Granny Cadê a Angelina? E aí a gente coloca lá em cima, né? Pega a pintura da Mulher Ai, Mulher lá da Pixar, né? E aí a gente vê o que é que vai fazer, né, galera? Ó, vamos lá, ó Vamos montar tudo Opa, que Granny desistiu, né? Granny desistiu de vir Ó, galera, vamos lá Vamos lá, gente Faz muito barulho Opa, não Não quero tirar Tá Será se dá, galera? Ó, parece que deu, hein? A Granny tá aqui Mas a Angelina também tem que vir, né, gente? Vamos ver Se ela vem, ó Boa, galera Deu, né? Deu Deu Então, vamos lá, gente Vamos subir tudo Tem essas engrenagens que o Noção Deck usa, né, gente? As engrenagens que eu ainda não entendi Ó, vamos lá, galera Vamos colocar essa marmota aqui, galera Pronto Botei Agora a gente desce, né? Pronto, gente E vem aqui no negócio Fecha Ó Beleza Ela vai perguntar Ah, gente Acho que É isso aqui Pronto Ela vai falar Tá, a gente vai Ela A gente tem que pedir a ajuda dela, né? Acho que sim, gente Ela vai me dar uma pintura, não vai? Eu acho que é isso, galera Vamos ver Se é isso mesmo Tá, eu vou ter que colocar uma armadilha aqui, né? Porque eu tô com medo da Da Granny e Angelina me pegarem, né? Deixa ela me dar a pintura, gente Eu consigo pegar? Pronto, gente, ó Vamos pegar aqui, ó Peguei, galera Peguei, peguei Tá, agora a gente corre, né? Vaza, 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 vaza Tá, eu vou pegar a arma aqui, ó Peguei a arma, gente Vamos matar a Granny, né? E a Angelina E aí a gente vai, né? E já consegue usar todas as pinturas, né? Galera Já tem todas as pinturas Então agora Nosso próximo passo, né? Vai ser Ir pro mundo da Islendrina, né? Ó Tá vendo? Ó, elas são muito espertinhas, gente Elas são muito espertinhas, galera Muito Ó, vamos pegar aqui, ó Pintura Peguei, gente Vamos pra cá, então E agora é a grande hora Galera, como será que vai ser, né? No mundo da Islendrina Vamos ver, né? Vamos ver, gente, ó Ah, mas não dá pra ir ainda, não Sabe por quê? A gente precisava, galera Do... Ai, meu Deus Não acredito nisso, gente Eu não consigo acreditar nisso A gente precisa primeiro da chave da lavanderia, gente Deixa eu ver se a chave tá aqui no chão Uma vez eu vi aqui É, galera, lascou tudo, entendeu? Deixa eu ver se não tá aqui embaixo, né? Olha que a chave da lavanderia tá aqui embaixo, ó Ai, meu Deus Ah, não É a Green Key A chave lá Ai, gente Eu só queria a chave da lavanderia, mano Cadê a chave da lavanderia, gente? A chave da lavanderia sumiu, galera Não sei onde é que tá, não Tá, vamos fechar aqui, ó A gente agora vai ter que pegar, né? O livro lá do negócio Vamos ver se eu consigo logo esse livro, gente Vamos ver, né, ó Meu Deus do céu Esse é o último negócio, gente Tá, peguei Agora a gente sai correndo, né? Espero que não tenha ninguém aqui Minha Nossa Senhora, gente Aguenta aqui Bota a armadilha pra ela Bota a armadilha pra ela Botei, gente Agora a gente corre, né? Sai correndo, Lucas Tá, bora correr, galera Vamos colocar esse livro aqui embaixo Pera, antes de tudo Eu quero saber cadê a Angelina, né, ó Ela tá aqui, ó Vamos lá Vem, Angelina Vem cá Eu tô aqui, Angelina Vem cá, querida Morra aí, ó Morreu, gente Pronto Pegamos o diário Vamos colocar o diário aqui perto, né? Que aí quando eu tiver um negócio A gente usa, né? Galera Eu não sei, sabe? Esse jogo tá cada vez mais difícil, gente A gente pensa que vai vencer Quando, olha, tem uma coisa pedindo faltando É muito difícil, gente Não é possível Ó, vamos ver, galera Se tem alguma coisa aqui que eu não olhei direito Que eu deixei passar, né? Será que tem alguma coisa aqui que eu deixei, né, gente? Ali eu já olhei Ali também eu já olhei Só se tiver alguma coisa aqui, né? Será que a chave da lavanderia pode ficar nesses armários, gente? Vamos olhar, né? Custa nada Vai que eu deixo passar sem querer, né? E acabo perdendo Gente, a chave da lavanderia sumiu Eu precisava tanto dessa chave Que vocês não tem noção, gente Do quanto eu precisava dela Ó, galera, a chave é evaporou-se, gente Não tem chave aqui, ó Não tem chave, gente, ó Não tem nenhuma chave aqui da lavanderia, ó Vazio, vazio Não sei se pode ficar aqui, né? Como eu tô jogando sem som, né? As chances da água ainda acabar comigo são maiores, né? Mas beleza, gente Aprendendo e vivendo, né? Aprendendo e vivendo, galera Não temos nada aqui Aqui tem que abrir pelo outro lado, né, ó É... Dá pra abrir só pelo outro lado E eu não sei, gente Onde é que tá esses negócios Que tá faltando Eu não sei se eu posso passar aqui Na frente do véião, né? Vamos ver, ó Ai, véio Ai, meu Deus do céu, véio Não faz isso comigo, não, cara Gente, ó Vazio, galera Tem nada aqui, ó Gente, eu realmente não sei Ui, véia Essa daqui, véia Essa daqui eu vou botar a armadilha pra tu, hein? Botei, véia Morra aí, querida Morreu, gente Morreu ali Galera, não é possível isso, não, gente Não é possível Será se tá aqui Eu não vi Eu não percebi Tá, vamos passar pra cá Gente Eu tô... Será se pode estar aqui dentro Eu não olhei direito Eu deixei passar Vamos ver ou não A chave da lavanderia Não está aqui, galera Pelo menos eu não tô vendo, né? Gente, eu não sei Onde é que pode estar essa chave Ai, galera E agora, hein? Chave da lavanderia Cadê tu? Galera, aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui dentro também parece que não tem nada E agora, gente Onde é que essa chave está malocada? Não sei, galera Muito canto pra olhar também, né? Muito canto Não consigo dar conta, gente Ó, bora lá Matei Vamos ver se eu consigo encontrar, né? Gente, não é possível Gente, tá tudo vazio, ó Vamos ver aqui dentro Nada, ó Tem um cabo aqui, ó Trick É esse cabo aqui, gente Eu não sei também, ó Vamos olhar esse banheiro Vai que tá no banheiro, né? Aqui embaixo Dentro do negócio aqui Vai que tá em algum lugar aqui, né, gente? Eu não olhei Ó Não, gente Parece que não Ó, galera E agora, hein? O que é que eu faço, gente? Ó, o pé de cabra aqui Eu nem tinha visto, ó O pé de cabrinha, gente, ó Maravilha, galera Maravilha Viu como é bom olhar bem as coisas, gente? Eu tinha deixado passar, né? O pé de cabra Porque eu não olhei direito, né? Então, galera É importante, né? Se olhar as coisas, né? Ó Aqui o nosso pé de cabra, gente Que eu não tinha visto, né? Tava bem escondidinho Se bem que o pé de cabra também é um pouco inútil, né? Porque... Ele só serve, galera Pra gente abrir ali a máquina Também não dá pra usar Por enquanto, né? Ele é inútil só por enquanto Mas depois eu acho que ele vai ser importante pra gente, ó Vamos botar aqui a armadilha Toma, Granny Vamos subir, gente Vamos usar o cartão Eita Eu não peguei o cartão da Granny Cadê o cartão da Granny, galera? Que estranho Ou eu já usei o cartão em todos os lugares? Ah, acho que eu já usei em todos os lugares, né? Ah, já usei, gente Já usei Então, beleza Mas não dá pra usar ainda Porque não tem a chave Ah, a chave tá aqui, ó Gente Ah, não É o White Key Eu pensei que era a chave da lavanderia Porque é a mesma cor, né? Mas não, gente É o White Key Mano, essa White Key Serve pra que alguém sabe? Vamos olhar aqui, ó Nada aqui Gente Gente, eu realmente Eu não sei, tá? Onde que está essa chave Meu Deus do céu Que não é possível Como que uma chave Some desse jeito, gente? Que se olha e não acha nada Mano, que loucura, né? Tá, eu vou jogar esse negócio aqui perto Depois a gente usa, né? Vamos pular aqui, ó Vamos enganar a Angelina Quem sabe Aqui tá o negócio, né? Eu não olhar aqui, gente Vai que tá aqui, né? Ó, 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 ó É, temos isso aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que tentar uma outra estratégia Eu vou abrir É, eu já sei o que é que eu vou fazer, gente Eu vou abrir por aqui, então Eu vou ter que abrir pelo fogão, né? Ó, vamos lá, ó Vamos colocar aqui Vamos abrir pelo fogão, então, né? Eu vou pelo fogão, gente Que eu sou assim Não deu de uma forma Vamos tentar de outra, então, né, gente? A vida é assim Não conseguiu de um jeito Tenta de outro Tá, agora a gente tem que tomar cuidado, né?